Kinder Ovo Natuns apresenta Uma ponte com o próprio corpo Assim ninguém fica pra trás Nós moriquis prezamos muito O lugar em que vivemos A nossa presença indica que aquela área Tem a natureza preservada Mas a Mata Atlântica está em perigo E a gente também Somos uma espécie em ameaça de extinção Uma espécie que desaparece Traz consequências pra todo o planeta Por isso, proteger a natureza É proteger a vida Vamos juntos cuidar do lugar onde a gente vive? Um grande abraço pra você Oferecimento Kinder Ovo Natuns e WWF Brasil